Olha só essa situação, é uma situação que parece que não resolve nunca. Parentes de sepultados reclamam da demora na construção do muro do cemitério parque aqui em Goiânia. Vândalos têm aproveitado essa oportunidade para até roubar os jazigos. Por conta do muro baixo e a falta dele em alguns pontos ao redor do cemitério parque, isso abriu espaço para o vandalismo no local. O descaso mostra que os túmulos foram roubados e depredados. Um dos jazigos violados é do esposo de dona Ana, que há mais de 13 anos foi sepultado no cemitério. Quem é católico coloca imagens, leva tudo, inclusive o meu cunhado, que é lá na parte de cima. A minha irmã veio aí, um dia quebraram a capela, levaram as imagens, tudo que tinha. Em 2019, as obras do cemitério parque começaram, porém foram paralisadas com apenas 20% da conclusão. Em 2022, as obras foram retomadas com a promessa de finalizar, porém o que não aconteceu. Estamos em 2024 e até agora apenas 70% da obra foi concluída. Ainda falta essa parte do muro aqui, que seria os 30%. Contudo, o que se vê por aqui é que a obra de 5 milhões e 800 mil ainda não tem prazo para finalizar. O cemitério foi construído em 1961. Mais de 140 mil pessoas, entre crianças e adultos, foram enterrados aqui. Os parentes reclamam da falta de segurança que há no cemitério. Desrespeito, né, levar a imagem que está no cemitério e levam até as velas que o povo deixam, eles apagam para pegar. Você também acha importante que a prefeitura faça logo esses muros? Ah, sim, com certeza. Porque a gente fica mais seguro, né, aberto assim, meio complicado, né. O contrato da reforma do cemitério prevê serviços de engenharia e adequação elétrica, estrutural, hidráulica e arquitetônica do local. Trabalhadores da Comurg afirmam que há falta de insumos e o comparecimento diário dos trabalhadores na obra.